Com vocês, Laís e Yasmin Encosta sua cabecinha No ombro e chora Contra com suas mãos Todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero ser o carinho Porque eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero ser o carinho Amor Amor Amor